Bom dia! Começa a valer as novas regras para condomínios. Estudantes denunciam abandono em escola pública em São José de Ribamar. No estúdio, vamos falar sobre improbidade administrativa. E mais, detenta a guarda liberação da justiça para iniciar curso superior. Hoje é 2 de março de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. A gente abre a edição de hoje falando sobre as novas regras em condomínios. É que já está em vigor o novo Código Civil Brasileiro e os donos de imóveis em débitos serão punidos de forma mais rápida. Esse condomínio, localizado no bairro Renascença, possui 360 apartamentos. Com tantas unidades habitacionais, é possível prever que a inadimplência é grande, certo? Não é bem assim. A taxa de moradores em débito hoje gira em torno apenas dos 3%. O síndico nos conta que para alcançar esse resultado, foi necessário o amparo no regimento e convenção condominiais e adotar atitudes mais enérgicas. A partir de duas taxas de condomínio atrasadas, eu já posso negativar ele no Serasa. Nós temos convênio com o Serasa, então posso negativar ele no Serasa. Mas normalmente o que a gente faz? A gente chama o condomínio antes, conversa, tenta negociar administrativamente, parcela se for o caso, para não deixar chegar nas vias de negativá-lo. O novo Código Civil Brasileiro, que já está em vigor, modificou algumas regras que servem de base para a lei de condomínio. Na prática, proprietários de imóveis em débito poderão sofrer sanções mais duras. Tudo com o aval da justiça. O condomínio, o devedor, ele tem um prazo de três dias, né, para apresentar os bens, para pagar a dívida ou apresentar os bens a penhora. E com isso ganham todos, né, ganham condomínios e ganha também o condomínio e também toda a sociedade. Pelas novas regras que garantem celeridade, tanto no julgamento como na execução de processos, condôminos inadimplentes correm o risco agora, inclusive, de ter seus bens penhorados, justamente por conta dessa displicência com a taxa em questão. Para moradores em débito, a situação pode acarretar em uma tremenda dor de cabeça. Mas para o condomínio, a medida resultará em receita, que no final das contas servirá para arcar com todas as despesas em atraso. E a gente segue falando de regras em condomínio. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ariceira, que está com um advogado especialista em direito imobiliário. O Eduardo, então a execução de processos agora vai ser mais rápida. É bem isso? Bom dia. Isso mesmo, Helene. É o que se espera com essa mudança. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, eu estou acompanhando aqui do advogado especialista em direito imobiliário, Bruno Castelo Branco, e ele falava sobre essa questão de condomínio. Ele disse que dava para a gente conversar aqui o dia todo, que é um assunto bastante polêmico mesmo. Não é isso, Bruno? É uma situação delicada. Claro que varia de condomínio para condomínio. Mas com essa mudança aí, que ainda não entrou em vigor, mas deve entrar em vigor no dia 18 deste mês, vai melhorar a situação para o corpo de diretores do condomínio. Não é isso? Muito bom dia a você. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos telespectadores. É exatamente isso que foi mostrado nessa reportagem que nos antecedeu. O novo CPC vai entrar em vigor no próximo dia 18 de março, daqui a duas semanas, e vai mudar radicalmente a sistemática de cobrança do débito condominal. Ele hoje, esse débito é cobrado mediante um processo de conhecimento, que é muito mais longo, dura anos, e acaba prejudicando o condomínio como um todo. E a partir do dia 18, com o novo CPC, o artigo 783, inciso, salvo engano, oitavo, ele é categórico ao determinar que a taxa de condomínio agora vai ter eficácia de título executivo. O condomínio pode entrar diretamente contra o condomínio devedor, e já aí pleitear, no caso, que esta dívida seja imediatamente paga. Como foi falado, ele tem três dias para pagar ou nomear bens à penhora. Obviamente que ele pode se defender, pode ofertar impugnação, mas essa alteração legislativa, ela é tão benéfica que ela certamente irá inibir o condomínio devedor a ficar recalcitrante a dever. Ele vai pensar duas vezes. Isso é importante que os operadores do direito, o corpo diretivo do condomínio, os síndicos, e todos aqueles que trabalham nessa área, eles fiquem atentos para essa mudança legislativa, que veio para melhor. Lembrando que o prazo já está praticamente consolidado, é de cinco anos. O prazo prescricional para a cobrança desse débito condominal é de cinco anos, a partir da data do vencimento. Bruno, o que acontece muito é que, por exemplo, os adplentes, eles reclamam muito os inadplentes, que eles acabam pagando aí o que é devido por essas pessoas. Isso acontece de fato e isso vem para melhorar essa situação, não é isso? Exatamente, Eduardo. Você vê que a taxa de condomínio tem uma importância vital para a sobrevivência do condomínio. E ela traz reflexos não só financeiros, em razão do débito, mas também jurídicos. E principalmente reflexos sociais, porque ela acaba gerando uma certa animosidade entre os próprios moradores. Basta você imaginar que o condomínio que está de implente, que paga suas taxas em dia, ele certamente ficará revoltado, não ficará nada satisfeito por ter que arcar com o ônus gerado pelo condomínio mal pagador. E esse dinheiro que depois que é conquistado aí perante a justiça, enfim, com essa melhoria aí, digamos, para dentro do processo judicial, esse dinheiro que é recuperado por essas pessoas que são inadplentes, os moradores que são inadplentes, ele vai para onde, como é que ele pode ser investido? Ele vai para o condomínio que é o autor da ação de execução, que é o credor. O condomínio inadplente é o devedor e o condomínio é o credor e vai na busca da recuperação desse crédito. E é tudo revertido em prol do condomínio que vai dispor da forma que lhe for melhor, lhe for conveniente, de acordo com a convenção. Acontece também muito a questão, Bruno, em algumas situações do, por exemplo, do morador pagar apenas a taxa de condomínio, a taxa de água e não pagar, por exemplo, a taxa de condomínio porque não aproveita o salão de festas ou não aproveita a piscina, não aproveita a estrutura do condomínio. Como é que vai ficar essa situação diante disso? Exatamente. Esse é um tema um pouco controvertido, não há consolidação jurisprudencial, mas a gente sabe que o serviço de água, de gás, de energia elétrica, eles são serviços essenciais, afetam inclusive o direito fundamental esculpido na Constituição Federal. E em alguns casos nós observamos muito que alguns condomínios fazem a separação, a separação da taxa de água e a separação da taxa de condomínio. Justamente porque ele, seja por que motivo for, fica em débito com o condomínio, mas ele tem aquela vontade, aquela necessidade de pagar a água, porque senão ele corre o risco de tê-la cortada. Então, obrigado pela sua participação. Bruno, como ele disse, a gente podia passar aqui o dia todo falando sobre essa questão de condomínio. Tem muitos quesitos aí polêmicos, mas obrigado pelas informações. Agradecendo aqui ao Bruno Castelo Branco, advogado especialista em direito imobiliário, a participação dele aqui no Bom Dia Maranhão, inclusive melhorando a harmonia, essa situação melhora a harmonia dentro do condomínio. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Um assunto, sem dúvida, muito polêmico, viu? Obrigada e bom dia para você e também ao advogado. E a gente segue falando agora de economia. A Bovespa teve alta de 3,1% aos 44.121 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda. Está cotado a R$ 3,94. O peso argentino teve queda de 2,4% e vale R$ 0,24. O euro também teve queda. Está cotado a R$ 4,26. E a seguir vamos falar sobre improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Agora são 7 horas e 41 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Mudanças no secretariado foram anunciadas na tarde da última terça-feira pelo governador Flávio Dino em rede social. Segundo Flávio Dino, como processo natural de ajustes na equipe, o secretário Felipe Camarão conclui a implantação da Secretaria de Governo e vai assumir a Secretaria de Estado da Educação, no lugar de Áurea Prazeres. Antônio Nunes deixa a direção-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, o DETRAN, e é o novo secretário de governo. No DETRAN, Larissa Abdala Brito será conselheira do Conselho Estadual de Trânsito. Abdala é ex-mulher do secretário municipal de Desporto e Lazer, Gerria Brantes, que faleceu em abril do ano passado devido a uma infecção no sistema digestivo. E o governo do Estado liberou a primeira lista de beneficiários do pagamento de precatórios. Serão 70 milhões pendentes desde 2012. No ano passado, o governo já havia repassado 30 milhões ao Tribunal de Justiça. Da lista, fazem parte pessoas com idade avançada ou acometidas por doenças graves. E discutir estratégias de combate à corrupção. Essa é a meta de um seminário sobre improbidade administrativa que acontece em São Luís. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de justiça e também com a atuação na assessoria especial da Procuradoria-Geral de Justiça, Cláudio Alencar. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente fala também muito desse movimento contra a corrupção, tanto na capital, mas que se espalhou pelas cidades do interior do Estado. Como surgiu esse movimento, hein? Bem, o prazer é meu estar aqui com você. É a oportunidade de estarmos conversando com a população maranhense. O movimento é algo voluntário que é integrado por membros do Ministério Público, tanto do Estado do Maranhão quanto de Contas, e do Poder Judiciário, Juízes, que visa a adoção de estratégias, tanto processuais quanto extra-processuais, no combate à corrupção, que entendemos ser uma chaga que assola o nosso país. Entre as maiores reclamações, o que mais chega ao Ministério Público? O que vocês mais procuram resolver essa situação? Seria a agiotagem? Seria a própria corrupção mesmo? O que de mais grave tem acontecido, tem sido reclamado? Bem, quanto ao Ministério Público em si, a corrupção, o combate à corrupção é sempre um tema muito caro a nós. Sim. Então, todas as denúncias, todos os fatos que envolvem desvio de verba pública ou, então, ofensa a princípios da administração pública, o Ministério Público está pronto a agir. De forma organizada, vamos dizer, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito cível, que é a própria improbidade administrativa, temos a questão da agiotagem, que junto com a Polícia Civil tem sido tomadas providências enérgicas no seu combate, quanto também como a questão dos portais de transparência, a questão das execuções de multas dos tribunais, são todos temas recorrentes na atuação do Ministério Público. O combate à corrupção seria, assim, uma importante medida, principalmente de prevenção à violação dos direitos humanos? Sim, nós entendemos que, na medida, a corrupção, em última instância, ela impede a aplicação correta dos recursos públicos, por exemplo, na saúde, na educação, na segurança pública, temas hoje tão importantes para a sociedade maranhense e brasileira, você desviando esses recursos não permite que eles sejam aplicados corretamente, então isso acaba, sim, se caracterizando como uma ofensa aos direitos humanos. Fala-se muito do Maranhão, que lidera, infelizmente, rankings negativos, quando a gente fala de corrupção. Quais as ações propostas pelo Ministério Público, principalmente nesses últimos dois anos, tem um número de ações propostas? Tem. De 2013 para cá, ou seja, nos últimos três, quatro anos, o Ministério Público do Estado do Maranhão propôs mais de 1.900 ações civis públicas e aproximadamente 190 ações penais só perante o Tribunal de Justiça, ou seja, os que possuem foro prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, fora as ações penais perante as varas criminais espalhadas pelo Estado do Maranhão. Então, é um número bastante expressivo. Essas ações envolvem gestores e também ex-gestores? Isso. Tanto gestores quanto ex-gestores, que alguns fatos, as investigações desse tipo de ato, tanto de improbidade quanto os crimes, são investigações um pouco mais demoradas, mais difíceis de se fazer para se obter as provas, fazer com cautela, para não invalidar e anular toda uma investigação. Então, às vezes, acaba alcançando o gestor quando não é mais gestor. Então, esses números que eu estou mencionando se referem tanto a gestores ainda no exercício de cargos quanto de ex-gestores. A gente, inclusive, tem falado muito que essas ações, na maioria delas, acabam se arrastando por muito tempo, uma morosidade muito grande e uma reclamação constante, principalmente por parte da população. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que de fato acontece com esses gestores e com esses ex-gestores, depois de todo esse processo aí. Quais as principais penalidades? De fato, essas penalidades acontecem mesmo? Eles são punidos? Eles são penalizados? Bem, primeiro a gente precisa analisar as causas dessa morosidade. Em regra, processos desse tipo possuem muitos réus. Uma ação mesmo que está no seu início agora tem 27 réus. Então, só para você citar e esses 27 réus fazerem a sua defesa, depois fazer a instrução de um processo desse, requer muito tempo. Então, as causas são muito variadas. Mas a efetividade existe, ainda de forma tímida, ainda de forma que precisa ser melhorada para que a sociedade tenha de fato uma sensação de não impunidade, mas os resultados já existem. Esse seminário, inclusive, sobre improbidade administrativa, ele vai falar também disso. Mas esse seminário, com esse seminário, o mutirão, ele não termina por aí, né? Ele tem uma sequência? Perfeito. Esse movimento integrado por promotores, juízes, procuradores de contas, foi organizado pensando na preparação para o mutirão que ocorrerá nas duas próximas semanas, de 7 a 18 de março. Então, foram traçados alguns temas que são recorrentes nesse tipo de processo para que nós possamos trabalhar neles. Mas o movimento não se encerra nem no seminário, nem no mutirão. É um movimento que se pretende permanente e novas ações serão traçadas. Ok, eu conversei com Cláudio Alencar, que é promotor de justiça. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu é que agradeço. Bom dia. E a seguir, detenta, aguarda a liberação da justiça para iniciar o curso superior. 7 horas e 51 minutos. Eu volto já. De volta com o Bom Dia Maranhão. Agora a gente fala da previsão do tempo na capital e também no interior do estado. A meteorologia prevê chuva a qualquer hora no litoral do Maranhão. Nas demais áreas, chuva a partir da tarde. Em Barreirinhas, as temperaturas devem variar entre 24 e 33 graus. Em Balsas, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 39. Em Caxias, o calorão pode ser de até 38 graus. Na capital, São Luís, a previsão é de 25 a mínima e 32 a máxima. E você vai ver agora o descaso com a educação e o dinheiro público na cidade de São José de Ribamar. O prédio onde funcionava uma escola foi abandonado e não há previsão de retorno das atividades. Não parece, mas aqui já funcionou uma escola no passado. Hoje, no lugar de professores e alunos, o que existe é um rastro de destruição. O espaço foi completamente abandonado. A educação deu lugar à violência. Só adolescente se droga aí dentro. Quebra aí, entra, fica aí. Já está até morando aí dentro. Esse colégio aí se acabando aí. Tanta gente precisando de uma escola para ter um estudo. Não tem por causa disso aí. O portão da frente está fechado com cadeado, mas o muro derrubado permite a entrada de qualquer pessoa. Dentro são carteiras quebradas, escuridão com a falta de luminárias. Foram levadas por bandidos, ventiladores quebrados e paredes fichadas. Com certeza, eu continuo triste porque está aí desabrigado, né? A nossa situação é um colégio desse aí que é abandonado, que é município, estado. Ao invés de entrar, fazer uma comparação para ver se funciona o colégio que precisa de muitos alunos aí. Hoje não tem onde estuda por causa de um abandono aqui que é geral, aqui em Ribamar. Lixo por toda parte. Do lado de fora, o mato toma conta do espaço. A estrutura do prédio é boa. São aproximadamente 20 salas de aula, se perdendo pela falta de investimento do poder público. Está aqui um prédio jogado para as traças aí. Então, por favor, governador, se sensibilize com a situação e mande uma equipe vir olhar aqui o prédio, alugue, reforme, compre de quem é o dono, para que os estudantes, a população ribombarense, possam ter o atendimento aqui mesmo na cidade. Há denúncias do pagamento de R$ 9 mil por mês, efetuado pelo governo do estado, para manter o prédio nessas condições. A gente conversou com o pessoal da associação senescista, que é responsável pelo prédio, e eles confirmaram para a gente que o prédio ainda está locado para a Secretaria do Estado, no valor de R$ 9 mil. Um absurdo, hein? Olha só, enquanto a educação não for uma prioridade, o Brasil não vai para frente. O governo do estado foi procurado, mas ainda não respondeu aos nossos contatos. E seguem até o dia 13 de abril as inscrições para a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, competição em equipes para estudantes do Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. A prova vai ser realizada no dia 15 de abril, na própria escola. As inscrições para escolas públicas são totalmente gratuitas. Você pode acessar o idifusora.com para obter mais informações. E uma detenta de imperatriz aguarda a liberação da justiça para iniciar o curso superior. Desde que foi aprovada no vestibular, a família luta para que ela possa estudar. Vanessa foi aprovada no curso de serviço social através do programa Universidade para Todos. O problema é começar os estudos porque a pena ainda está sendo cumprida em regime fechado. Segundo a mãe da primeira pessoa privada de liberdade e imperatriz a passar no vestibular, saber que a filha pode perder essa chance é motivo de tristeza. O curso que ela sempre quis fazer e agora até a oportunidade de fazer depende do juiz e do promotor. O promotor de execuções penais que acompanha o caso explica que agora tudo depende da autorização da justiça. O Ministério Público se posicionou no sentido de deferimento do pedido para que essa reeducanda possa frequentar um curso universitário. A matrícula foi autorizada pelo juiz da vara de execuções penais. Agora é preciso aguardar a resposta do pedido feito pelo Ministério Público para que Vanessa possa começar a frequentar as aulas. O que preocupa a família é que o primeiro período já começou. A mãe teme que a justiça negue a Vanessa o direito de estudar, mas diz que vai continuar lutando. Ela vai sofrer muito, porque se ela perder essa vaga bem na faculdade ela vai sofrer muito. Eu não quero isso para ela de jeito nenhum. Eu quero que ela saia, que eles dêem oportunidade, entendeu? Ela saia e fazer a faculdade dela, é um direito dela. Ela conquistou, é um direito dela. Como ainda não houve a mudança de regime, o Ministério Público deu alternativas para garantir que Vanessa vá às aulas e seja monitorada. Como ela está no ano fechado, tecnicamente não poderia sair do presídio sem escolta ou sem nenhum tipo de vigilância. Como hoje nós temos a possibilidade de fazer a vigilância eletrônica, então o Ministério Público está se posicionando no sentido de que ela seja autorizada a estudar nesse período de dois ou três meses, que é o que falta para ela progredir para o regime semiaberto. E aí no Sema Aberta ela já não precisava de escolta e nem de monitoramento eletrônico. Então o monitoramento seria só nesse período de dois ou três meses e que ela continua no fechado. Como o pedido é de urgência estimativa do Ministério Público, é de que a decisão do juiz saia ainda esta semana. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.